Sejam bem-vindos, alunos, à aula número 9 de Educação Física, com o sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre maratona e eu sou o professor Milton. Os nossos objetivos da aula de hoje, gente, é conhecer a modalidade maratona, né? É aquele esporte onde as pessoas correm uma distância bem grande e precisam de um treinamento enorme para conseguir cumprir essa meta. Nós vamos fazer uma leitura sobre esse esporte, conhecer um pouquinho sobre algumas regras, algumas características e um pouquinho da história também. Bem, como que esse esporte surgiu, como que esse esporte ganhou popularidade, como que a gente vê esse esporte aparecer tanto na televisão e na mídia. Bem, para começar, o que a gente precisa saber? O que é uma maratona? O que é uma maratona em si? Ela é uma corrida realizada na distância oficial de 42 quilômetros e 195 metros. A gente vai entender isso por quê, né? Por que quebradinho? Por que não 42 quilômetros logo, né? Vamos ver isso. Ela é normalmente disputada em ruas ou estradas. E ela está presente desde os primeiros Jogos Olímpicos, desde 1896, os Jogos Olímpicos modernos. Ela é considerada uma prova de longa duração. Ela exige muita resistência e muito esforço. Muito esforço cardiorrespiratório, muito esforço muscular por parte do atleta. Nós vemos aqui uma foto da largada, talvez uma largada, ou pelo menos um trecho da maratona de Londres, onde eles passam por cima dessa ponte. Uma ponte bem famosa. E o nome? De onde surgiu? Por que que surgiu essa prova, né? Essa prova, na verdade, ela surgiu de uma lenda na Antiguidade. O seu nome foi instituído como uma homenagem à antiga lenda grega do soldado ateniense, Filipides, o mensageiro do exército de Atenas, que teria corrido 40 quilômetros entre o campo de batalha de Maratona. Maratona parece que é o nome de uma região, então, né? Na Grécia. Entre Maratona até Atenas, para anunciar aos cidadãos da cidade a vitória dos exércitos atenienses. Contra os peças, vindo para morrer de exaustão após cumprir a missão. Ou seja, é uma lenda, né, gente? Toda lenda tem... A gente não podemos comprovar se é verdade ou mentira, mas diz essa lenda que ele fez um esforço tão grande para correr esses 40 quilômetros que, no final, ele acabou falecendo de exaustão para avisar que o exército da cidade dele tinha vencido uma guerra. A distância da Maratona. A Maratona, ela tinha um percurso inicial de 40 quilômetros e ela ganhou um acréscimo de 2 quilômetros e 195 metros nos Jogos Olímpicos de Londres, em 1908. Para que a largada pudesse ser feita no castelo de Windsor. Depois da Primeira Guerra, as Olimpíadas voltaram a ser realizadas na Antuérpia, na Bélgica. O percurso foi ainda maior, 42 quilômetros e 750 metros, em 1921. Para evitar variações ainda maiores, aí resolveram padronizar a distância de Londres. Finalizando que toda a Maratona, as pessoas correm, todo o percurso de uma Maratona tem essa distância de 42 quilômetros e 195 metros. A participação feminina na Maratona foi um pouquinho tardia. Ela foi introduzida em Los Angeles, em 1984, com a norte-americana, esse é um nome que eu tenho uma dificuldade, eu tentei pronunciar, Joan Benoît, sendo a primeira campeã olímpica da história. Foi um longo caminho para a participação feminina em maratonas, tida como um esporte masculino inicialmente. No começo do século passado, as pessoas achavam que as mulheres não teriam condições físicas ou capacidades físicas para cumprir esse trajeto. A primeira mulher tida hoje como uma maratonista foi a francesa Marie-Louise Ledoux, que em 1918 completou a Tour de Paris Marathon em 5 horas e 40 minutos. Ela chegou na 38ª colocação. A popularidade da Maratona através dos anos se tornou um evento de massa. Ela ficou muito famosa, muito conhecida, não só a Maratona como o próprio hábito de correr, de fazer exercícios também. Com tantos escritos nas Maratonas que os organizadores começaram a criar as largadas em pontos e horários diferentes para os atletas. No começo das Maratonas, quem corre mesmo são os atletas de elite, o pessoal que faz treinamento, quem treina para correr, quem tem uma rotina de treinamento. As pessoas, qualquer um pode correr uma Maratona com um pouquinho de preparação física. Ninguém é obrigado a correr até o final dos 42 metros, mas ele é como se fosse uma vitória você conseguir isso, né? E as pessoas começaram a criar pontos diferentes. Então, o pessoal de elite, ele sai em um determinado momento, e depois de alguns minutos que vão sair os nossos pobres mortais. A Maratona de Nova York, ela teve em 2011 mais de 47 mil corredores cruzando a linha de chegada, e a de Londres, em 2013, mais de 34 mil. Gente, isso é a metade da população de São Bento, um pouquinho mais, né? Bem, a Centésima Maratona de Boston, em 1996, teve mais de 38 mil inscritos, um recorde mundial. Treinamento. As corridas longas são parte importante no treinamento para correr uma Maratona. Corredores amadores tendem a completar um total de 70 quilômetros a 80 quilômetros por semana de distância acumulada. Significa que ele corre, talvez, 20 minutos, 20 minutos, não, perdão, 20 quilômetros na terça, 10 quilômetros, 15 quilômetros na quarta, dá uma descansada na quinta e corre só 5, só 10, né? Enfim. Ah, e a grande maioria dos maratonistas de elite, eles chegam a acumular 160 quilômetros semanais durante o treinamento. É bastante, é muita corrida, gente, é muito treino, né? A alimentação e o repouso são essenciais para a manutenção da forma física de um corredor. Como qualquer esporte de rendimento, ele pode trazer, pode ocasionar riscos para a saúde. Correr maratonas pode causar vários riscos físicos, como o treino e a prova propriamente dita, eles colocam atletas sob estresse físico e mental extremo. Uma maratona de 42 quilômetros, imagina uma ultramaratona de 100 quilômetros, né? Contusões e lesões comuns, são bem comuns, né? As tendinites, a fadiga muscular, a fadiga óssea, o impacto de um treinamento, de uma corrida, tanto que as pessoas precisam de calçadas especiais, quem treina a corrida precisa de calçada especial com amortecimento para poder continuar o seu treinamento, né? Desidratação, então você que faz esporte precisa estar sempre bebendo bastante água, né? E entre outros problemas, assim, períodos de recuperação são necessários após realizar provas importantes. Por que participar de uma maratona? A grande maioria dos atletas que participam de uma maratona, eles não correm para vencer, para chegar em primeiro lugar, porque é bem difícil, né? O mais importante para um corredor amador, ele é correr contra si mesmo, é ele desafiar ele mesmo a conseguir terminar aquele trajeto, né? Cada vez mais rápido, com um tempo cada vez melhor, com uma colocação melhor. Nós vemos aqui mais um pedaço de uma maratona aqui, mais uma imagem de uma maratona. A gente consegue ver aqui... Ah, eu não estou enxergando aqui essa cidade que é, no caso, mas parece que é na Europa. E realmente muita gente numa rua bem arborizada, né? Na World Athletics, antigamente chamada de Associação Internacional de Federações de Atletismo, ela é o órgão agora que rege o atletismo a nível mundial. A sua principal competição é o Campeonato Mundial de Atletismo, criado em 1983 e tornado e feito, realizado de cada dois em dois anos, realizado binalmente, sendo realizado antes e depois de cada ano dos Jogos Olímpicos. Das cidades com as provas de maratona mais famosas do mundo, são Atenas, a Maratona de Paris, a Maratona de Roma, Maratona de Boston, Maratona de Dubai, nos Emirados, Maratona do Rio de Janeiro, Maratona de Londres, Maratona de Berlim, Tóquio e várias outras ainda. O que você quiser, vocês podem clicar aqui no link da atividade, vocês podem conhecer um pouquinho sobre as cinco maiores maratonas do mundo. Nós temos diversos links aqui nos nossos slides que levam vocês para outras reportagens paralelas, pertinentes ao que a gente estiver estudando em cada aula. Nós vamos aqui hoje conhecer um pouquinho das melhores marcas, os recordes mundiais segundo a Federação Internacional de Atletismo. Então, na primeira posição aqui, nós vemos um atleta provavelmente africano, gente, e realmente tem os nomes difíceis aqui de pronunciar, é o Lied Kipkot, de 16 de setembro de 2018, em Berlim, que ele correu os 42 quilômetros em 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. Então, essas maratonas, elas variam o tempo de corrida de cada cidade, porque as maratonas, elas variam muito, né? Algumas são mais planas, algumas têm mais curvas. Não maratona, mas a Corrida de São Silvestre em São Paulo, ela tem uma subida final bem conhecida, bem famosa também. E voltando aqui um pouquinho para as nossas melhores marcas aqui, nós vimos aqui a posição dos homens, e nós vemos aqui a posição das mulheres. Então, as mulheres que não se acreditavam que seriam capazes de correr uma maratona, tem um recorde mundial de 13 minutos, um pouquinho para cima do recorde masculino, 2 horas e 1 minuto e 39 segundos, e a Brigitte aqui, Koji, ela fez em 2 horas e 14 a maratona de Chicago. Nós vamos apresentar aqui, tá? Nós vamos conhecer o trajeto da maratona do Rio de Janeiro. Se vocês clicarem nessa imagem também, vocês podem ser direcionados aqui para o link, e vocês podem observar. Vocês podem observar também em qualquer mapa que tenha na internet, pelo menos ter uma noção de uma distância de uma maratona. Realmente é bastante coisa. E essa foi a nossa aula, gente. Eu gostaria de agradecê-los. Façam, respondam as questões propostas nas atividades, depois com essa leitura vocês vão conseguir fazer essas atividades com muita facilidade. Estudem bastante e tenham uma ótima semana de estudos.